E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia, tô aqui com a aluna Sely, fala Sely E aí gente, tô adorando a aula com o Ricardo Vem, faça com ele, eu tô simulotorista, perdendo medo Ó eu aqui no trânsito, o trânsito é pesado Tá pensando que eu sou fraca? Sou não, ei Nova Lima Vem fazer aula com o Ricardo e companhia É isso aí gente, a Sely tá aqui com a gente, ó Vem de Nova Lima né Sely? Nova Lima Vem lá de Nova Lima dirigir, olha que onde nós já estamos rodando aqui No Zé de Almeida Lá no Zé de Almeida aqui, ó, já estamos envolvendo aqui no trânsito Olha, eu não vou ter, não Acelerando tranquilo né Sely? Acelerando numa boa Sely, o que você tava tendo mais dificuldade? Em tudo, agora eu já não tô simulando Ô Sely, você é terrível É isso aí ó gente A Sely, pessoal, tá vindo lá de Nova Lima pra fazer aula aqui em Belo Horizonte E a gente tá pegando um trânsito mais pesado Já jogou segunda, agora vai pôr uma terceirinha aqui Quarta, quinta, vamos desenvolver marcha né Sely? É claro, é isso aí ó O que você tá achando da aula aí Sely, tá beleza mesmo? Maravilha, maravilha, muito boa Aqui ó, olha a terceira minha aí ó gente Tá bonitinha ó, vamos jogar na quarta daqui a pouquinho É isso aí ó, beleza Ô Sely, essas pessoas estão com medo de dirigir Estão muito tempo parada, o que você fala pra elas aí? Aconselho de vir pra autoescola Ricardo e companheira Que jóia Sely, vamos que vamos Já jogou uma segundinha ó Segundinha tranquila Isso Beleza, vambora Agarrou o sinal, mas vambora de novo né É isso aí pessoal Olha, você que tá com medo de dirigir Tem muito tempo que não dirige Ou tá com alguma dificuldade Vem fazer aula aqui igual a Sely tá rodando com a gente Nós estamos aqui em Belo Horizonte Ela veio lá de Nova Lima né Sely Nova Lima Pra fazer aula aqui nós vamos pegar tudo Vamos treinar manobra, vamos treinar controle Vamos treinar tudo Beleza? Já tô sentindo uma boa motorista Essa Sely ter riu Gente, é uma graça Sely Bom demais dar aula pra ela Muito tranquila Já estão passando o semáforo aqui ó Tá vendo? Só aguardando o sinal abrir Não é isso Sely? É só aguardar que eu tô dirigindo já Tá tranquilo Pessoal, até o próximo vídeo Autoescola Ricardo e companhia Ei Quem conhece, confia Valeu Venha gente, venha Faça igual eu Cria coragem e venha Não tem distância quando a gente quer aprender E não tem idade quando a gente quer É isso aí pessoal Forte abraço Até o próximo vídeo